Cheguei, 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 tô bagunçando a soma toda E que se dá, não quero mais, é que se explota A vez que ninguém vai estragar meu dia A brisala pode falar que eu cheguei Cheguei, 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 tô bagunçando a soma toda E que se dá, não quero mais, é que se explota E que ninguém vai estragar meu dia Gostei, só que não tenho palavras, só que não tenho vinho Gostei, 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 ó meu verdinho Bota-me um copinho para me ir embora contente Vamos embora que eu gostei muito desta gente É toda a máquina